Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perva, deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca, que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim, só pra tu lembrar de mim Deu catou, 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 catou como gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catou como gostosinho Só pra tu lembrar de mim, deu catou como gostosinho O macho, o macho, o macho, o macho, o cação com o pico A voz, 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 a se fogadinha Só pra tu lembrar de filho, eu gasto pra não gostosinho É mais uma do homem, é J, tá, cê, no peixe J, tá, cê, no peixe É J, tá, cê, no peixe Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, ela senta A peça dos cria da boca Que me veja louca, ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu Só pra tu lembrar de mim, deu pra tomar um gostosinho Vou machucar, vou machucar só um pouquinho Pra passar, pra passar, pra passar, se fogarinho Só pra tu lembrar de mim, deu pra tomar um gostosinho Esse é o DJ F7, é mais uma do homem É J, dá, cê, no peixe É J, dá, cê, no peixe Do peixe